Rodrigo, Rodrigo, gordinho, Rodrigo Ó, meu Deus do céu 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 Ele segura demais as rampas Acelerar mais Acelerar mais Vamos lá, tira a mão do freio Rodrigo na curva Agora pega a reta, pega a cúmbara, o direito Tá novo, meu Deus do céu Tá novo, meu Deus do céu Olha que da hora, meu Deus do céu Olha que da hora, meu Deus do céu Dá-lhe pau, gordo Segura demais Segura demais A pique pra lá, meu Deus do céu Tá novo, meu Deus do céu Adi, adi Dá-lhe pau, vô? Não basta Transcrição e Legendas Pedro Negri